O que foi isso? Oi? Ai, mano, a porta fechou. Sério? Au! Não pode ser. Mano, tá muito bizarro. Ah! Nossa! Ih! Ai! Cara, tem uma coisa escrita aqui. Vou te matar. Que história é essa? Ah! Ai, ai. Mãe. Mano, o que será que é isso? Ah, não. Não! Saia daqui! Ah! Mano! O que foi aquilo? Ah! Cara, tá me dando medo. Sério, tá me dando medo. Mano. Que bizarro. Deixa eu abrir essa porta. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, não. Ela sumiu. Ela sumiu. Ah! 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 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ah! Ah! Eu vou ter que abrir essa porta de novo. Ok, eu vou abrir. 3, 2, 1. Ah! Foi de tranquilo. Perfeito. Ai! Esquisito. Ai! Será que... É a Anabelle? Não dá pra saber. Eu só sei de uma coisa. Isso não tá nada esquisito. Tá ouvindo a mão? Aquilo é a mão dela. Ah! Ah, não. Não. Para. 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 Bom. Por favor, por favor. Eu vou ir lá. Vende. Abre aqui. Não. 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 Você morrerá. Não. Não. Por favor, não. Para. Ah!